Salve galera, como vocês estão? Olha só que coisa bacana que vai surgir em breve no canal. Vocês se lembram de um Porsche que filmei estacionado pouco tempo atrás? Se você não assistiu o vídeo, vou deixar o link na descrição pra vocês verem. Resumindo, o Dr. Eder, que é o proprietário dessa nave, entrou em contato comigo e ofereceu a honra de mostrar novamente essa máquina no canal. Só que dessa vez, em ação. Vale a pena aguardar pra assistir, galera. Estamos organizando um dia pra nós filmarmos. Só tenho a agradecer ao Dr. Eder pela humildade, simpatia e por essa honra de filmarmos esse foguete novamente. Dessa vez, em movimento. Já vou adiantando, tem potência de sobra. No dia vamos trazer pra vocês todas as informações possíveis sobre essa máquina. Enquanto isso, escuta o ronco maravilhoso. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. E aí Se inscreva no canal.